Se não te atreves a olhar-te ao espelho Se pelo canto do olho vês sombras estranhas E se qualquer ruído Te parece um monstro Isso significa que claramente tens Febre de Halloween Estou toda arrepiada Mas não te preocupes, porque nós também Por isso, junta-te às tuas personagens favoritas Num dia cheio de episódios fantasmagóricos Feliz Halloween Especial Halloween Sábado e domingo de manhã Só no Cartoon Network Hora de aventuras